Olá meus amigos do canal Terra Bonita Oficial Hoje eu quero mostrar para vocês, falar um pouquinho o porquê que eu resolvi fazer frutíferas em vaso, plantar frutíferas em vaso Por que? Esses dias eu fiz um shorts, um videozinho curto das vantagens de ter frutíferas em vaso Então eu gostaria de fazer um vídeo um pouquinho mais amplo para mostrar para vocês para falar para vocês o porquê que eu resolvi plantar frutíferas em vaso e os cuidados que tem que ter e quais são os meus objetivos com as frutíferas em vaso Quer saber? Então fique aí, depois da vinheta eu falo para vocês Bom gente, para quem acompanha o canal já conhece as minhas frutíferas em vaso Pé de manga, ameixa, carambola, seringuela Eu falo em vaso, mas na realidade está plantado em baldes em baldes de 50 litros Mas algumas estão plantadas em vaso E o meu objetivo aqui é pôr todas as frutíferas em vaso Em vaso como esse aqui Está vendo esse vaso bonito aqui? Então, tem esse vaso também que está plantada a romã Então, o meu objetivo é pôr todas as frutíferas em vaso Por enquanto está nesse tambor de 50 litros Neste 200 Mas o meu objetivo é gradativamente ir trocando Tirando esse tambor e pôr em vaso Que daí vai ficar muito mais bonito Bom gente, para você plantar Para você começar esse projeto de frutíferas em vaso Primeiramente, você tem que gostar da natureza Gostar da natureza é uma coisa A maioria das pessoas gosta da natureza Gosta de observar a natureza, enfim Mas não é só gostar da natureza Você tem que gostar de plantar Isso mesmo, você tem que gostar de plantar Você tem que gostar Você não pode se importar em sujar as suas mãos Então, esse é o primeiro passo Não se importar em sujar a sua mão Então, você tem que gostar de plantar Tem gente que fala assim Ah, mas eu não tenho mão boa para plantar Não existe isso de mão boa ou mão ruim Existe você tem que ter paciência Eu acho que você tem que ter paciência Você tem que aprender as técnicas corretas Para você ter sucesso Quando você vai plantar uma planta E uma outra coisa também Que plantar é uma terapia Plantar faz muito bem Porque plantar estimula a tua paciência É porque, pensa bem Você pega ali uma semente Põe ali na terra Aí todo dia você está regando Cuidando E ali você está naquela expectativa De ver aquela planta germinar E um dia dar frutos Então, plantar é sempre muito bom Plantar estimula a paciência Outra coisa também que Para você começar com frutíferas em vaso Você tem que ter dedicação Aliás, tudo nessa vida é assim, né? Tudo nessa vida você tem que ter dedicação Se você não ter dedicação Se você não dedicar 100% Naquilo que você está fazendo Não vai sair uma coisa boa Então, você tem que ter dedicação E dedicação requer tempo Requer tempo Requer amor Por aquilo que você está fazendo Então, ter frutíferas em vaso Você tem que ter dedicação Porque a frutífera em vaso Ela depende muito de você Porque como ela está plantada em vaso Ela depende da água que você vai regar Ela depende que você tem que podar ela Você vai ter que pôr adubo Diferente de uma frutífera Que você planta diretamente na terra E deixa ela ali Ela vai crescer ali E uma frutífera em vaso Não, ela requer Um cuidado especial Um cuidado maior Uma dedicação Então, esse é o primeiro fator Tem pessoas que falam assim Ah, mas não compensa Eu plantar frutíferas em vaso, né? Porque se eu quero Experimentar uma fruta Eu vou lá no sacolão Vou no mercado ali Compra ali Mas, gente É uma satisfação muito grande É muito prazeroso Você plantar ali uma semente Uma fruta Vê-la crescer Você cuidar Você cuidar, zelar E depois você poder colher os frutos dela É como eu disse Quem planta, colhe, né? Então, é muito gratificante Essa experiência aí De você cuidar, zelar Bom, gente Se tem alguma coisa contra A frutíferas em vaso Não é que é uma coisa contra Mas é que às vezes Algumas pessoas falam isso Realmente Uma frutífera em vaso Ela tem duas coisas Diferente das frutíferas Plantadas diretamente na terra A frutífera em vaso Ela vai produzir um fruto menor O fruto dela Vai ser menor Do que se tivesse plantado Diretamente na terra Entendeu, gente? Então, que nem uma laranja Uma mexerica Uma carambola Ela vai Ela não vai ser do mesmo tamanho Se ela tivesse plantada Diretamente na terra E também tem uma outra situação Também Ela vai produzir Em menor quantidade Ela não vai produzir Em tanta quantidade Porque lá na terra Plantada diretamente na terra Ela cresceu Se expandiu As raízes dela estão grandes Então, é diferente Agora A frutífera em vaso Ela vai Duas coisas Que você tem que ter na mente Ela vai produzir Em menor quantidade E os frutos Serão menores Mas E aí? Bom É aí que você vai Experimentar O fruto Você vai Colher aquilo Que é pra você mesmo Pra você experimentar Foca Cheio de quero, quero Cheio de quero, quero E a vantagem Qual que é a vantagem? A vantagem De você ter frutíferas Em vaso Que nem aqui O meu espaço Aqui Ele é muito pequeno Mas muito pequeno mesmo Se eu fosse plantar Todas as frutíferas Que eu tenho aqui Na terra Malemar caberia Duas ou três frutíferas Aqui Mas é Agora Por plantar por plantar em vaso Eu tenho aqui no mínimo Aqui mais de vinte frutíferas Mais de vinte frutíferas Plantadas em vaso Entendeu? Tem seringuela Tem o carambola Tem o olho de dragão Tem o camu camu Tem o laranja Tem o manga É Que mais Até que me perco Tem jabuticaba É Araçá Acerola Então Essa é a vantagem Você vai ter uma variedade De frutas Na sua casa Essa é a vantagem E por fim Gente Aí você pode me perguntar Mas até quando Você quer ter frutíferas em vaso? Bom Antes de eu responder Essa pergunta Eu quero dizer o seguinte Que tem uma outra situação também A frutífera em vaso Ela também tem a seguinte opção Atenção também É Chega uma hora Que a raiz dela Vai crescendo bastante O torrão Vai aumentando E aí você tem a necessidade De você ter que tirá-la do vaso É Tirar um pouco as raízes Cortar um pouco as raízes É Pra diminuir as raízes Diminuir o torrão E depois você vai ter que colocar De novo no vaso Entendeu? Porque se você deixar Aí não vai dar certo Bom Então gente É isso Eu nem sei como Como que eu comecei A ter frutíferas em vaso Eu só sei que eu fui comprando uma Comprando outra E quando eu fui vendo Já tinha bastante assim É assim mesmo Todo mundo começa Comece com planta É desse jeito Comece com um vasinho ali De flor Dali a pouco Que é outro Que é outro Porque é muito bom Essa experiência Bom O meu objetivo Se um dia Deus me permitir Eu quero ter uma chácara Ou uma casa Que tenha um quintal Bem grande Que tal bem grande Aí eu vou pegar Minhas frutíferas Que eu tenho em vaso E vou plantar diretamente Na terra Esse é o meu objetivo Esse é o meu objetivo Se Deus quiser Todas as frutíferas Que eu tenho em vaso Aqui Eu quero transplantar elas Na terra direto Né Aí Eu tendo uma chácara Ou uma casa Com um quintal Bem grande Eu vou conseguir Fazer isso Aí eu já vou Com as frutíferas Que eu tenho aqui Eu já tenho um pomar formado Já tenho um pomar formado Porque são mais de 20 frutíferas Então o meu objetivo É esse É um dia Transplantar Todas as frutíferas Que eu tenho aqui Em vaso Na terra Né Esse é meu objetivo Principal Se eu não Consegui esse objetivo Porque Deus sabe todas as coisas Deus sabe do nosso amanhã Né Se eu não conseguir Eu vou Mantê-las no vaso mesmo Mantê-las no vaso Vou Poldando as raízes dela E vou Deixando-as no vaso E elas vão ficando aqui Comigo Produzindo Então É isso aí Né E Bom Se um dia eu conseguir Esse objetivo meu De transplantar ela Na terra direto Na chácara Ou Num espaço maior Na casa É claro que eu vou Filmar pra vocês Tá Vou filmar Vou mostrar pra vocês Mas é isso aí gente É isso aí É Pra você Que esse vídeo Eu fiz É pra você É pra você que Que gostaria De ter frutíferas Na sua casa Mas você não tem espaço O teu espaço é pequeno É pra você Como eu Que no momento Não temos condição De ter uma Uma casa Num terreno maior Ou uma chácara Então É pra você Esse vídeo Que eu Fiz pra mim Talvez você também Seja que nem eu Talvez você Tenha esse pensamento Porque Eu gosto de planta Eu gosto de frutíferas Queria ter muitas frutíferas Em casa E esse foi o meio Que eu Consegui Eu arrumei De ter bastante frutíferas Em casa Mesmo em espaço Pequeno Mas estamos aí Vamos aí Tudo está nas mãos De Deus Então Se um dia For da vontade De Deus Eu vou transplantar Tudo isso aqui Essas frutíferas Aqui Na terra Vai ser muito bom É isso aí gente Beleza? Qualquer dúvida Que vocês tiverem Você que Que Se entusiasmou De ter frutíferas Em vaso também Pode aí mandar A sua pergunta No comentário Né Eu vou Vou passar as dicas Vou ensinar vocês Porque todas as minhas frutíferas Estão produzindo Quando eu comecei Com esse projeto De frutíferas Em vaso Muitas pessoas Não acreditavam Que isso ia dar certo Muitas pessoas Falavam assim Ah mas Desse jeito Não vai dar Não vai dar fruta Em vaso Não De jeito nenhum Gente Até banana Deu em vaso Eu fiz um vídeo Para vocês Da bananeira Até a bananeira Eu pantei em vaso E ela produziu Então Toda frutífera Dá certo sim Basta você querer Ter dedicação Ter amor Pelo que você faz Que dá certo Tá bom gente? Bom Eu quero pedir Para você Compartilhar esse vídeo Com todas aquelas pessoas Que você conhece Que de repente Precisa de alguma ocupação Para distrair a cabeça Compartilhar esse vídeo Com pessoas Que gostam de planta Que gostam da natureza Então compartilha Sempre tem alguém Que esse vídeo Com certeza Vai ajudar Muitas pessoas Tá bom gente? Então fiquem com Deus Se você não é inscrito No canal Se inscreva no canal Terra Bruto Oficial Deixa aquele like Para nos ajudar E ativa o sininho De notificações E até o próximo vídeo Se Deus permitir E ativa o sininho